Mantendo o nosso espírito esportivo, social e com... A gente é muita satisfação e dá boas indústrias aqui na minha casa. Estou muito, muito feliz. Foi meio difícil, uma negociação difícil, porque envolvia também outros clubes que estavam interessados. Uma ida minha também para o Paraguai muito complicada, vinha, acabou indo para lá, acabou acontecendo muitas coisas que me deixou triste, me deixou chateado, não sabendo se queria mais jogar. Mas o América abriu as portas para mim, me deixou tranquilo, me deu aquilo que... me mostrou aquilo que eu preciso. Eu não pensei duas vezes. Olha, eu procuro, claro, como um lateral brasileiro, eu tenho muito costume de atacar, eu sou um bóton, gosto muito de atacar, mas ainda é minha responsabilidade por ter jogado na Europa, por ter passado na Europa, criei um pouco disso, até jogado no Paraguai também, criei um pouco dessa marcação. Claro que ainda não sei o esquema que o professor Mauro vai utilizar da equipe, ou pretende usar, eu vou procurar me adaptar. E o chute forte, que é uma das características que eu tenho, eu sempre costumo treinar depois do treinamento, bater falta, treinar. Isso foi uma das coisas que muitos jogadores, já da antiga, me alertaram, treina porque isso é um dom que você tem. Então, a minha característica é poder chegar na linha de fundo, se tiver oportunidade de dar onde for, eu vou chutar, porque eu confio contra um bom chute. E, acima de tudo, a minha intenção aqui, não é só nas minhas características, é sim ajudar o América a lutar-se a Libertadores, uma surda americana pessoal. Olha, eu tenho, fisicamente eu me encontro bem, como eu não tenho no treinamento. Eu joguei o último jogo pela Olímpia, foi mais ou menos umas três semanas atrás. Mas, apesar de eu estar treinando no São Paulo, eu estava me mantendo na minha forma lá, até as negociações, né? E eu estou bem. Eu acho que para a estreia, com certeza, se o professor Mauro optar por mim, eu estou perfeitamente, não vou dizer 100%, mas 95% fisicamente, eu estou bem para estrear. Eu estou muito feliz, estou muito feliz, realmente, de coração, estou muito feliz. Aquele pensamento meu, que estava por causa das coisas que estavam acontecendo, já passou. E eu agora encontrei aqui um grupo maravilhoso, até então, todo mundo me recebeu super bem aqui. E disputar uma Série A e lutar. E lutar, estou com muita vontade de jogar, acho que eu falo muito, muito aqui, isso é pouco perto da vontade que eu estou de jogar. E venho aqui para ajudar. E vou mostrar para o professor Mauro que eu tenho condição de jogar e venho aqui para jogar. Música Música Legenda Adriana Zanotto